Hoje na CadrisTV, Cadris foi adotado por milionários, as 11.15 Cadris tem uma fã no Minecraft, as 11.25 O último youtuber boys vivo ganha no modo dominação do Minecraft E as 11.45, eu casei com uma assassina Não percam! E daqui 10 segundos já vai começar Cadris foi adotado por milionários Eu fui adotado por uma família de milionários E eles são muito legais Tome aqui meu filho, essa daqui é a chave do seu novo cruzeiro particular E agora eles vão me levar pra conhecer todas as coisas incríveis que eles têm Como uma casa com carros raros Uma casa embaixo de um oceano Uma cidade inteira completamente só deles E também uma parte na lua O problema é que o Mr. Beast quer comprar todas essas coisas E a minha família não quer vender Só que ele não vai parar até conseguir comprar tudo E talvez ele até mesmo me compre Pai, mas e se ele quiser me comprar? Ou comprar todas as nossas coisas legais? Fique tranquilo filho Eu e sua mãe temos dinheiro suficiente para que isso nunca aconteça É verdade, e você não precisa se preocupar Ele nunca vai conseguir comprar nada nosso Nossa, que bom então Mas quando que eu vou conhecer todas aquelas coisas legais, hein? Nós vamos lá agora mesmo Eu vou te levar para ver toda a minha garagem com uma grande coleção de carros antigos E carros de todo mundo Caramba, eu não vejo a hora Nós vamos de que até lá? Submarino? Mochila jato? Ou o que? Nós vamos a pé, seu bobinho Fica apenas uma hora caminhando Pera, mas nós somos ricos e vamos andar a pé? É brincadeira O nosso jatinho está bem ali Ah, que susto Eu achei que a gente ia ter que ficar andando sem parar Então partiu a aventura Isso mesmo, partiu Eba, vamos para a aventura Nossa, essa garagem é muito grande e bonita É porque você ainda não viu o que tem dentro dela Se prepara, meu filho Acho que você vai gostar bastante Deve ter vários carros pequenos e simples Eu tenho certeza O meu pai devia estar só mentindo para me impressionar Deixa eu colocar a minha senha aqui Pronto Pode entrar, pode entrar Caramba, eu não acredito Olha a quantidade de carros que tem aqui Eu falei que você ia gostar Eu amei Olha esse carro aqui E esse aqui Nossa E aquele ali, como ele é bonito Esse daqui me custou nada mais do que 150 Reais? Como você comprou esse carro por esse preço? Não, foi 150 milhões de reais Bem que eu achei estranho Vem ver esse daqui Ele tem uma ótima história Qual? Esse daqui? Nossa, agora que me lembrei da história dele Achei que você tinha esquecido Ei, parem de rir Me contem a história Esse carro foi de um youtuber muito famoso Chamado Atos Atos? Eu não conheço não Bem, eu estava em um leilão E outra pessoa não parava de dar lances em cima dele Aí foi nesse momento que eu dei um lance de 900 milhões E comprei ele Pera, você pagou 900 milhões nesse carro? Mas eu acho que ele não custa isso tudo Eu sei Foi só pra ver a cara da outra pessoa Ficando em choque Mas quem que é essa outra pessoa? Então Era bem o Mr. Beast, filho Você tinha que ter visto a cara dele Nossa, deve ser por isso Que ele está querendo comprar todas as coisas suas Sim, mas vem aqui que eu quero te mostrar mais uma coisinha Tudo bem Eu espero que seja um carro de presente pra mim Quem sabe no futuro? Esses daqui são os tanques de guerra do seu pai Eu não posso falar o preço Caramba, um tanque de guerra Eu não acredito como você conseguiu ele Eu tenho os meus contatos Ele é muito grande Mas eu queria ver como ele é dentro Se sua mãe deixar... Pode ir lá Eu deixo Mas tome cuidado na hora de subir Muito obrigado, mãe Deixa eu subir aqui Ué, onde será que entra? Deve ser aqui Nossa, olha como é aqui dentro E eu ainda consigo controlar o canhão Ah não, Cadre Sai daqui agora mesmo Filho, você não pode entrar aí Ah, não mire isso na gente Corre Por que meus pais saíram correndo? Será que eles também foram buscar tanques pra brincar comigo? Nossa, mas isso é tão divertido Eu consigo ficar mexendo sem parar Espera, o que esse botão aqui faz? Essa não... Eu explodi o carro do meu pai Como que para isso? Ele ainda tá atirando Alguém me ajuda Não, meus carros Meu Deus, os carros Calma, eu acho que é que desliga Ai, consegui Agora deixa eu sair daqui Pai, me desculpa Eu sem querer aperter um botão Eu juro Você quer saber de uma coisa? Não tem problema O quê? Como assim não tem problema? Eu não gostava muito desses carros E eu já estava marcando de destruir todo esse lugar Pra construir outro com carros mais novos e caros Mas o carro do Atos que custou 900 milhões Aquele carro lá? Eu nem gostava dele Eu só comprei pra deixar o Mr. Beast nervoso Ufa, nossa Eu achei que você ia me fazer pagar por todos esses carros Ia dar quase 901 milhões Você ainda não começou no colégio, né filho? Eu acho que eu fiz as contas erradas Agora vamos embora daqui Eu tenho outras coisas mais legais pra te mostrar Vamos lá A próxima coisa que quero te mostrar é essa Grande piscina infinita Nossa, ela é muito grande e a água é muito bonita Ela é uma das nossas várias piscinas que temos Mas é a nossa favorita Sim, ela tem algo muito secreto Que é muito diferente das outras Caraca, o que tem nela? Então, o chão de todas as piscinas são feitos de diamantes Mas essa daqui tem diamantes importados Importados da França e da Lúcia Mas é só isso de diferente? Não tem nenhuma sala secreta Um tanque ou um carro? É claro que não Agora, que tal entrar e nadar um pouco na piscina? Tudo bem, eu vou primeiro A água tá quentinha Vem, pai Beleza, lá vou eu Minha vez Eu tinha esquecido como a água dessa piscina é diferente das outras Ué, isso não é água normal? Não, seu bobinho É água e sua de leão O quê? Que nojo Eu quero sair daqui Você achou que a água era só água normal da torneira? E aí, pessoal, como vocês estão? O que você está fazendo aqui? Ah, não, é o Mr. Beast Já falamos que não vamos vender nada nosso pra você Bem, eu passei aqui rapidinho Eu queria ver se vocês me vendem essa piscina Acabamos de falar que não vamos vender nada nosso pra você E é a décima vez que você vem aqui e faz a mesma pergunta Mas é que eu quero gravar um vídeo aqui Da piscina de um real versus a piscina mais cara do mundo Pera, é só pra gravar um vídeo? Pai, por que a gente não vende pra ele? É só um videozinho Ah, você é o novo filho deles Eu só fiquei sabendo e nunca te vi pessoalmente Prazer em te conhecer Ué, eu achei que você ia tentar mesmo Então, se vocês conseguirem me falar um valor Eu também queria comprar o filho de vocês junto com a piscina O quê? Eu não quero ser comprado, não Fique longe do nosso filho Você não vai comprar nem ele nem a piscina Isso mesmo Agora vai embora daqui Vamos lá Vocês devem ter algum valor em mente Caramba, ele ainda continua insistindo Mas vão chamar o segurança Se você não for embora agora mesmo Já que vocês não querem me vender nada Eu desejo sorte pra vocês sobreviver a todos esses tubarões que eu coloquei na piscina Adeuzinho Peraí, ele falou tubarões Essa não Tem vários tubarões vindo nos atacar Corre, filho Nós te protegemos Ah, eu tenho que sair daqui Eu não quero virar comida de tubarão Ufa, consegui sair, pai Morre, tubarão Toma isso Sai daqui Eu não posso deixar os meus pais lutando sozinho contra esses tubarões Eu tenho que ajudar eles Mas é tão perigoso Ah, eu acho que eu não vou aguentar por muito tempo Eles são muito fortes Quer saber? Eu vou ajudar eles Vem aqui, tubarão malvado Filho, o que você tá fazendo aqui? Nós mandamos você sair daqui Eu vim ajudar vocês Pronto Eu acho que esse era o último Eu nunca mais quero entrar em uma piscina na minha vida Aquele Mr. Beast é muito sem noção Toda vez é a mesma coisa Ele sempre fica querendo comprar essas coisas E quando não consegue, ele tenta destruir elas Eu acho que a gente tem que esquecer isso Ele não deve mais voltar não Tudo bem, vamos esquecer isso É verdade, temos muita coisa legal ainda pra te mostrar E a próxima coisa você vai amar Aqui, essa é a nossa grande casa embaixo da água que tanto te falamos Mas eu não tô vendo nenhuma casa aqui E por que tá debaixo do oceano? Ah, por isso o nome então Mas como que a gente vai fazer pra chegar até lá? Não siga que você vai entender Eu não sei não, eu não quero ser atacado por outro tubarão Nessa área não tem tubarões Pode ficar tranquilo Agora não siga Tomara que tenha alguma coisa que nos leve até lá rápido Eu não aguento mais nadar Nossa, olha esse submarino pequeno Os meus pais entraram nele Então eu também acho que eu tenho que entrar aqui Que legal, eu consigo dirigir ele Vem filho, nossa casa fica bem ali na frente Dessa vez, não aperte nenhum botão sem nos perguntar Senão você vai explodir tudo Tudo bem, eu vou tomar cuidado Chegamos dentro da nossa casa debaixo do oceano Gostou do passeio filho? Foi muito legal, eu consegui ver vários peixes Mas aqui você também consegue ver Vai ali perto do vidro Caramba, olha aquela baleia e todos aqueles peixes Esse é o bom dessa casa Você consegue ver tudo isso todos os dias E ainda por cima, essa casa foi muito barata Só nos custou 600 milhões Até que foi bem barato comparado ao carro Aquele lindo carro Ele ainda não superou Vamos mudar de assunto e entrar na casa Tudo bem, vamos lá, se anima pai Vamos Assim que você ver o seu quarto, você vai ficar doidinho Nós decoramos ele com muitos blocos de olho E aí pessoal, esse lugar é insano, não é mesmo? De novo não O que você está fazendo aqui? E como você conseguiu a chave da nossa casa? Eu tenho os meus contatos E eu sei que esse lugar daria um ótimo vídeo explodindo uma casa embaixo d'água Como assim explodindo? Você quer explodir todo esse lugar? É claro, todo mundo assistiria um vídeo assim E eu até comprei as TNTs e deixei elas bem ali em cima Que pena, por que não vamos te vender esse lugar? De maneira alguma Já pode explodir outro lugar Mas pai, ele colocou várias TNTs lá em cima, não é perigoso? Então já que vocês não querem me vender Ninguém mais pode ter esse lugar Ah, o que é isso? Ah, eles podiam tudo Temos que sair daqui agora mesmo Ah Onde estão os nossos pequenos submarinos? Eu não estou vendo eles O Mr. Bicho deve ter levado Ah, eles foram tão caros Ainda bem que eu sempre ando com roupas de mergulho Pega aqui pra você, filho E aqui pra você Obrigado, mãe Agora vistam logo e comecem a nadar pra cima Tudo bem Você consegue nadar sozinho, filho? Consigo sim Beleza Te encontro a voz lá em cima, filho Nossa, que loucura que acabou de acontecer Em toda a casa dos meus pais já era Calma aí Ah, agora que eu vi O meu oxigênio tá muito baixo Eu tenho que nadar mais rápido Vamos, senão eu vou morrer afogado Ah não, ah não O meu oxigênio acabou Eu não posso parar Ufa, consegui Isso foi por muito pouco Quase que eu não sobrevivo Filho, o que aconteceu? Ele deve estar machucado Vem aqui, filho O meu oxigênio acabou Eu achei que eu ia morrer Os nossos oxigênios também Estavam quase acabando A culpa é toda minha Eu esqueci de colocar mais E eu quase matei o nosso filho Calma, mãe Eu tô bem Não se preocupa Tá bom, filho Obrigada Sabe o que vai animar todos vocês? O próximo lugar que vamos Lá é impossível o Mr. Beast Conseguir entrar e nos atrapalhar Caramba, vamos agora mesmo Eu quero ver Chegamos Essa daqui é a nossa cidade particular Ninguém mora aqui Ninguém mesmo? Ninguém Você já imaginou isso, filho? Uma cidade apenas sua Você pode fazer o que quiser E também morar Em qualquer uma dessas casas Ou então Você pode morar em todas Nossa, como eu vou fazer Pra comer algo Ou pra brincar? Nessa cidade Contratamos várias pessoas Para trabalhar aqui Como padeiro, médico Essas coisas Porém, quando dá um certo horário Todos eles vão embora Pra outra cidade Onde eles dormem Deixando a cidade só pra nós? Que legal Isso mesmo, filho Eu quero conhecer toda essa cidade Eu e seu pai Temos que resolver umas coisas antes Você pode ir conhecendo o lugar Que já te alcançamos Tudo bem, tchau Tchau Se cuida, filho Essa cidade é incrível Eu posso fazer até xixi na rua Ou até mesmo cada dia dormir Em uma casa diferente Que até agora Nenhum sinal daquele Mr. Beast O meu pai tava certo Ele não deve tá conseguindo entrar aqui Que prédio é esse daqui? Tem uma placa dizendo Padaria É uma padaria e um prédio? Que estranho Mas eu vou entrar Eu tô com muita fome Oi, eu quero um pão Oi Tem alguém aí? Ah, oi Você poderia me dar um pão? Seus pais não estão te alimentando direito? Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu tô gravando um vídeo De 24 horas preso nesse prédio Mas os meus pais deixaram? De certa forma, não Mas eu ainda vou conversar com eles Pra tentar comprar toda essa cidade Então sai daqui Ele não vai vender essa cidade Também não vai gostar de saber Que você tá gravando escondido Olha, você é muito legal Por que você não conversa com seus pais Pra deixar eu te comprar? Eu queria adotar um filho igual a você O que? Eu não quero que você seja o meu pai? Eu amo toda a minha família E agora eu vou chamar eles Pra expulsar você daqui Ué, eu não tô conseguindo abrir a porta Ei, espera aí Sai de perto de mim, eu tenho que sair daqui Todo lugar tá trancado Só tem como entrar e não sair É pro vídeo, esqueceu? Ah não, eu não acredito que eu vou ficar preso nesse prédio com você Vai ser divertido Você pode ver como eu sou um bom pai Aí você muda de ideia e me deixa te adotar Que ser um bom pai o quê? Eu vou é procurar outra maneira de sair daqui Eu deixei tudo trancado mesmo É praticamente impossível sair daqui Até dar 24 horas que todas as portas vão se abrir Deve ter outra maneira, eu vou procurar ela Na verdade, existe apenas uma maneira Que é fazendo um parkour no teto Como assim parkour no teto? Do que você tá falando? Eu mandei construir um parkour no teto desse prédio Pra casa eu precisasse sair urgentemente Então eu vou até lá agora mesmo, tchau Eu vou com você É muito perigoso fazer um parkour sozinho E se você cair, eu nunca poderia te adotar Eu já falei que eu não quero que você me adote Agora vamos pro teto Onde será que está nosso filho? Eu não sei, mas ele deve estar bem Ele só deve estar andando por aí É, só vamos procurar ele logo Eu quero mostrar a próxima coisa legal Tudo bem, vamos procurar ele Esse é o parkour que você falou? É ele mesmo Gostou? Não, essa ideia de colocar um parkour pra ir embora Foi muito ruim Eu sei, mas o pessoal que for assistir o vídeo Vai adorar Eu vou na frente E você fica aí parado Apenas me guiando Eu que vou na frente É mais fácil pra te ajudar Você só segue os meus passos e pronto Mas e o desafio de 24 horas preso aqui? Tá na hora de ir embora Eu já fiquei bastante tempo preso nisso E eu já tava começando a ficar cansado Ai, tudo bem então Vem, só faz o que eu fizer Eu vou pular aqui E agora aqui Ah, não esquece Você não pode olhar pra baixo Eu só não Eu não consigo ver o chão direito Eu quero voltar pro prédio Eu te disse pra não olhar pra baixo Vamos voltar, por favor Eu fico 24 horas preso com você Relaxa Só olha pra mim e pula Já estamos quase no final Mas e se eu cair? Não vai Eu te seguro qualquer coisa Tudo bem Eu vou pular no 3 1, 2, 3 Ah, socorro Tudo bem, eu te peguei Nossa, você salvou a minha vida Ele deve estar por aqui Tomara que sim Espera, o que é aquilo ali em cima? Eu não sei Parece ser o Cadres E o Mr. Beast Ah não, o Mr. Beast sequestrou o nosso filho Temos que resgatar ele agora mesmo Pronto, chegamos Por um momento eu achei que eu ia morrer Obrigado por... Sai de perto do nosso filho agora mesmo E ali estão eles Você realmente achou que ia conseguir sequestrar ele? Você também, meu filhinho Ei, acalme-se Ele não tava me sequestrando Eu caí do parkour e ele salvou a minha vida É verdade isso? É sim Nós estávamos presos no outro prédio Aí fizemos esse parkour pra chegar até aqui Mas... Quem coloca esse parkour? Eu nunca vi ele Então... Fui eu E também fui eu que fiz uma maneira de ficarmos presos no outro prédio Como assim? Quem deixou você fazer isso? Era isso que eu queria falar com vocês Eu quero comprar toda essa cidade Eu posso gravar vários vídeos engraçados nela E também eu posso pagar muito mesmo Sai daqui agora mesmo Antes que eu ligue pra polícia Tudo bem Mas fiquem tranquilos Eu ainda vou voltar pra comprar essa cidade E também esse garotinho aí Ele fez alguma coisa com você? Te machucou? Me desculpa por ter deixado isso acontecer, filho É tudo nossa culpa Eu tô bem E não foi culpa de vocês Espera, eu tive uma ideia Qual ideia, pai? Vamos te recompensar Mostrando uma última coisa muito incrível Que vai mudar a sua vida Eu até tinha me esquecido dessa última coisa Nossa, eu tô animado Vem, vamos pra lá Esse foguete é gigante Ele deve ter custado muito caro Um pouquinho só Vamos dizer alguns muitos e muitos milhões Mas nós realmente vamos pra lua com ele? Sim, nós estamos indo agora mesmo O melhor é que o seu pai comprou um grande pedaço dela só pra nós Nossa, só que o que a gente vai fazer lá? Estamos indo só pra brincar um pouco Brincar na lua? Você vai ver É muito divertido E também o Mr. Beast não vai conseguir ir pra lá de maneira alguma Ele teria que construir um foguete agora Isso demoraria anos É verdade, a gente vai poder brincar sem parar na lua Isso mesmo E antes de entrarmos Vocês precisam pegar os trajes de astronautas Nossa, isso daqui é um traje de verdade? É sim Caiu muito bem em você, filho Obrigado, mãe Agora vamos para o espaço? Vamos Eba, vamos lá Caramba, eu não acredito que eu tô na lua Eu e seu pai adoramos vir pra cá Quase todo dia E o mais legal de tudo É que nós podemos fazer isso É verdade Minha vez Nossa, eu pulei muito alto Tá com você, filho Eu duvido que você me pegue Ah não, eu vou te pegar Corre, filho Corre Eu te peguei Agora tá com você, pai Ah, se eu fosse você correria o mais rápido que eu conseguisse Vamos, filho Ele vai nos pegar Ai, ele tá quase chegando Eu vou pegar vocês dois Ué, esse foguete não tava aqui antes Ou tava? Eu acho que não De quem será que é? Oi? Eu tô atrapalhando em algo? Isso não é possível Como você conseguiu chegar aqui? Eu acabei de comprar esse foguete Aí resolvi vir aqui gravar um vídeo na lua Você não cansa de ficar nos seguindo? Seguindo? Eu nem sabia que vocês estavam aqui Tudo bem Me fala qual o tema do vídeo pra ver se eu acredito O tema é Explodindo toda a lua O quê? Como assim? Mas por que explodir a lua? Isso não faz sentido E vocês não perceberam que ele adora explosões? Isso mesmo E daqui exatamente 10 segundos Tudo isso aqui vai ser explodido Você tá mentindo? Se você fizer isso, você vai ser preso Mentindo? Vamos ver então Nosso foguete Como vamos fazer pra ir embora? Por favor, não nos deixe em paz Os 10 segundos acabaram Tchau Não faz isso Vocês acabaram de cair em uma trollagem Trollagem? Como assim? Do que você está falando? Eu tô gravando um vídeo no YouTube De passar um dia inteiro perturbando uma família qualquer E vocês foram essa família Então quer dizer que você passou o dia todo nos perturbando Pra um vídeo no YouTube? Isso mesmo E você não queria me comprar e nem nada dos meus pais? Você não serviria pra nada Então não tem porque eu te comprar Mas as coisas dos seus pais ainda me interessam um pouco Mas não tanto O quê? Não serviria pra nada o quê? Eu serviria pra muita coisa Eu só queria pedir desculpa por toda a confusão Agora eu vou deixar vocês totalmente quietos Mas esse negócio de explodir a lua era verdade? É claro que não Se eu explodisse a lua eu seria preso E iria excluir o meu canal Então a explosão do foguete foi o quê? Ah, isso foi verdade Era pra trollagem ficar mais verdadeira Por que vocês estão com raiva assim? Eu fiz algo de errado? Ai, a gente vai te pegar Ah, vem aqui agora mesmo Você nos paga Ah, socorro Uma fã invadiu o meu mapa Mas ela é maluca e quer me prender Eu preciso fugir dela Eu vou me enterrar aqui embaixo Assim ela nunca vai me achar Cadres, eu quero tirar uma foto Ai, ele não vai cair dessa Ele sabe que eu quero prender ele só pra mim Pera, eu tô sentindo um cheiro fedido Eu conheço esse fedor É do Cadres Ah, oi Cadres Eu vou te prender Quê? Não Ah, ela vai me prender Socorro Pera, eu tenho minha última enderpeel Eu vou jogar pra me salvar Ah, se ele pensa que vai fugir da maior fã dele assim Ele tá muito enganado Os meus dias de liberdade estão contados Porque a fã quer me prender a todo custo Eu preciso fazer armadilhas e até casas seguras pra me proteger dela Será que eu vou conseguir escapar ou ela vai me prender? Aqui na frente tem uma caverna Eu vou colocar várias armadilhas na frente dela Pra fã não conseguir entrar Eu vou até colocar lava nos cantos pra ela ficar com medo de morrer Só que pera, ainda tá muito fraco isso Eu sinto o cheiro do Cadres vindo daquela montanha Agora ele não me escapa Eu vou prender ele e fazer ele tirar fotos comigo até o fim da sua vida A fã deve tá chegando Eu preciso ser rápido Eu vou colocar essas sentinelas aqui nesses cantos Pra atacarem ela quando ela chegar E pra ficar mais sorte Eu ainda vou colocar um iron golem pra me proteger Cadres, meu ídolo Cadê você? Ai, ela tá chegando É melhor eu me esconder aqui dentro Pelo cheiro ele tá aqui nessa caverna Mas peraí Que armadilhas são essas? Ai, estão me atacando Eu acho que foi o Cadres que fez isso Pra eu não ir ali comigo Será que ele dá com alguma outra fã? Ai, eu não vou deixar isso acontecer Ele vai ser só meu Ah, mas por aqui eu não vou conseguir entrar Peraí Eu tenho uma picareta É só quebrar e entrar pelos cantos Ufa, eu acho que agora eu tô seguro As armadilhas que eu coloquei eram muito boas Que caverna grande Ai, cheguei Que? Você entrou pela parede Ah, corre Eu só quero um abraço Eu sei que você não quer um abraço Você quer me prender, sua maluca Consegui fugir dela Mas eu preciso ser rápido Logo ela vai me encontrar E pra eu me esconder agora Eu vou fazer eu ficar muito pequeno E aí eu faço uma mini base nesse bloco Eu vou quebrar e abrir um mega espação aqui dentro Já que vai demorar pra ir embora Eu vou fazer uma mansão Que vai ter um monte de coisa O Cadres veio pra essa direção Pra lá fica a casa dele Ele deve ter se escondido lá Mas eu tô chegando pra prender ele Quebrei tudo Mas agora eu ainda preciso colocar uma parede Eu não quero morar em um lugar de terra, né? Então eu vou precisar sair daqui rápido Antes que ela chegue Pra pegar blocos da minha casa nova Eu só preciso vir aqui E chegar na minha casa de verdade E agora quebrar um bloco dela Pra ganhar mini bloquinhos Enquanto eu tô pegando Eu lembrei de uma arma secreta Que eu escondo embaixo da minha casa Mas eu só posso usar ela Se eu não tiver mais nenhuma escolha E agora eu não preciso Então eu vou guardar ela pra mais pra frente E olha, eu já peguei bastante mini blocos Agora eu preciso voltar pra casa E fazer a parede Ai, ela tá ali Fica pequeno Ele deve tá aqui em algum lugar Cadriz, eu vou te encontrar Ai, ela tá passando do meu lado Ufa, ela passou Eu preciso voltar pra minha mini casa Pra me esconder lá Agora aqui eu posso colocar a parede Pra ficar muito mais bonito Aqui dentro da casa ele não tá E o cheiro dele não tá vindo daqui Parece que tá vindo de fora Eu tô com blocos de vidro E com isso eu posso fazer uma janela E ver quando a fã for embora Pra eu sair daqui É só eu quebrar e... Ah! Então você tá aí? Ah, ela descobriu meu esconderijo Ai, eu não consigo te pegar aí dentro Eu vou te deixar maior então Não, o que eu faço? Ela não pode me prender Ai, eu fiquei gigante O que que aconteceu? Ah não, eu dei o comando errado Pera aí que eu vou arrumar É a minha chance e corre Ué, eu voltei pro tamanho normal de novo Eu acho que ela me voltou pro tamanho normal pra me prender Mas e agora? Onde que eu me escondo? Pera, eu tive uma ideia Ao invés de eu me esconder Eu vou passar tinta vermelha no meu corpo E agora eu vou dar um susto nessa fã Pra ela sair do mundo Ela vai pensar que é o Cadres EXZ O Cadres entrou nessa floresta Quem é aquele de costas? Olha, ela tá ali atrás Eu vou sair correndo atrás dela Ai, o Cadres EXZ corre! Haha, tomara que funcione E ela saia do mapa Pera aí Só tem eu e o Cadres jogando nesse mundo O Cadres EXZ não entra aqui Ué, por que que ela parou? Cadres, eu sei que é você Você não me engana Não, ela descobriu Agora eu preciso me esconder e rápido Ela parece estar muito mais brava Aqui tem um portal do Nether Eu vou me esconder lá Ele entrou naquele portal Eu vou atrás dele Eu guardei esse baú secreto comigo Mas ele é diferente Porque ele é um esconderijo Só que a fã nunca vai saber disso Agora é só eu fechar a tampa E aí, cheguei Cadê aquele Cadres? Eu não aguento mais ficar sem o autógrafo dele Eu escutei ela passando aqui por cima Olha, ela já tá bem longe Eu já sei Eu vou prender ela aqui no Nether pra sempre Eu só preciso estar quebrando o portal Pra ela nunca mais conseguir voltar pro mundo normal Só que é, esse daqui eu não posso quebrar, né? Senão eu vou ficar preso aqui junto com ela Eu preciso quebrar quando eu voltar pro mundo normal Pera, o Cadres tá voltando pro mundo normal Agora é só eu quebrar isso daqui E aquele portal do Nether também vai sumir Boa, quebrei Entra rápido O quê? Ele quebrou Eu não posso ficar aqui presa pra sempre Eu preciso tirar fotos com o Cadres Já sei Acho que agora deu certo Ela não vai conseguir escapar de lá Pera aí Ela se matou? Eu me matei só pra spawnar no mundo normal De novo E consegui te prender Ah não, ela é mais esperta do que eu imaginava Mas eu tenho um plano infalível Ah não, eu me perdi dele Mas com o seu fedor Eu vou encontrar ele logo Além do baú Eu também tinha essa árvore secreta Mas ela é diferente Pra ativar Eu preciso clicar em todos esses botões Que aparecem na madeira Aí foi Olha só que estranho Ah, mas agora ela vai abrir Ah, ela nunca vai me encontrar aqui embaixo E o Nunca Mais saiu daqui também Eu vou ficar aqui pra sempre Ele tá nessa floresta Eu tô sentindo o cheiro dele Mas onde ele tá? Eu vou subir em cima das árvores pra ver melhor Ai, eu não tô vendo nada daqui também Ele deve ter se escondido embaixo da terra Mas eu não sei de onde Quer saber? Eu vou explodir tudo Haha, agora eu tô seguro Que som é esse? Ah, tá explodindo tudo Meteoro, meteoro, socorro Então você tá aí Não era meteoro Foi ela que explodiu tudo Ela é mais maluca do que eu imaginava Agora vem aqui Eu vou te prender na minha prisão Ah não, ela me pegou de novo E agora eu não tenho underpill Hahaha, agora você vai ficar preso pra sempre Ninguém mandou ser tão famoso Eu amo famosas Peraí, eu tive uma ideia Nossa, fã, pensando bem Não vale a pena Eu vou excluir o canal Eu cansei de ser famoso O quê? Mas aí não tem por que ser só fã Se você nem vai ter canal É, fazer o quê? Agora me larga Eu já apaguei ele Ah não, sério Deixa eu ver aqui no meu celular Galera, eu preciso dar um fora daqui Antes que ela perceba que é mentira Ué? O seu canal ainda tá aqui Cadres Cadres? Ai, ele me enganou Agora ele vai ver também Eu vou fazer uma armadilha pra ela E quando ela morrer na armadilha Eu vou prender ela e aí ela vai me deixar em paz E pra fazer a armadilha eu vou colocar a TNT aqui embaixo E agora a placa de pressão em cima Agora aqui na frente da porta eu vou colocar esses blocos pra ela não passar reto Aí ela vai ativar a TNT e não vai sobreviver Mas ainda falta a parte da prisão Quando ela renasceu ela apareceu bem aqui Então eu preciso fazer uma prisão nesse lugar Eu vou colocar o chão de bloco reforçado de ferro E aqui em cima eu vou colocar bloco reforçado de obsidian Agora aqui no meio eu vou colocar essa grade que também é indestrutível E pronto, a prisão tá feita Mas agora eu tô pensando em uma coisa Ela não vai querer entrar na casa se eu não tiver ali Só que tem um problema Se eu ficar ali dentro vai que a TNT explode e me mata junto Eu não quero morrer não Então pra isso eu vou colocar esse meu clone bem aqui na frente da janela Pra ela não ter como não ver ele Que o melhor de tudo é que ele é igualzinho a mim Ele sabe até falar Minha usar construção pronta Não, quem usa é o Atos Tá, mas não importa Agora eu vou me esconder e esperar ela chegar Tomara que ela caia nisso O cheiro do Cadris tá vindo daqui Olha Eu acho que ele voltou pra casa dele Ele tá aqui mesmo Eu tô até vindo pela janela Agora ele não me escapa Eu vou entrar e pegar ele Vem aqui, Cadris Bom, a primeira parte funcionou Ela explodiu e morreu Agora tomara que ela tenha aparecido dentro da prisão Onde eu tô? Me tira daqui Haha, você ficou presa Agora eu tô livre Não vai não Eu tenho Enderpeel E eu vou sair daqui Não, como ela tinha Enderpeel se eu matei ela Ah, eu acho que tá com o comando de não perder item Que raiva Eu preciso fugir dela de novo Agora você não me escapa Eu tô muito perto Essa não Agora eu não vou conseguir me despistar dela O que que eu faço? Olha, eu tenho essa poção de invisibilidade Eu vou jogar ela no meu pé Agora ela não consegue me ver Ah não Ele tinha essa poção Pra onde ele foi? Eu vou sentir o cheiro dele Pra descobrir onde ele tá Tô bem longe dela Mas logo ela vai aparecer E o efeito vai acabar Mas vocês lembram que eu disse Que eu tinha um esconderijo secreto Com uma arma secreta? Então Ele fica bem embaixo desse alçapão Olha só Então você tá aí Não Ela apareceu Eu não posso invalar minha arma secreta agora Eu preciso despistar ela antes Ei Foi maluca Olha o Atos lá atrás Ele é bem famoso E eu lá quero saber do Atos Eu quero prender só você Ai não deu certo o plano B Eu tenho esse comando de bloco E eu vou usar ele Pra fazer ela sair voando Agora é só colocar esse comando dentro dele E ativar Ai que isso Eu virei um pássaro Eu tô voando Esse efeito é por pouco tempo Eu preciso liberar minha arma secreta agora Eu preciso descer aqui embaixo E boar que tá ela A arma que manda qualquer pessoa pra lua É só ligar e acabar com a fã Pera aí Por que que apareceu Que demora um minuto pra carregar? Ah vai demorar muito E o efeito da fã já tá acabando O efeito passou Eu tô caindo Eu preciso atrasar a fã Então eu me vesti de minha namorada E vou inventar pra ela Que o Cadres não tá mais aqui Que ele foi bem pra longe Cadres cadê você? Eu tô sentindo o seu cheiro Ah oi Então o Cadres não tá mais aqui Mas eu tô sentindo o fedor dele O fedor é da sua mãe? O quê? Por que você ficou com a voz do Cadres? Eu tô rouca sabe Não importa Eu vou entrar Não deixa pra outra hora O Cadres nem tá aqui Eu espero Deixa eu entrar Ai ela tá tentando entrar Mas a máquina ainda não tá ativada Eu preciso enrolar ela por mais 15 segundos Se você não me deixar entrar Eu vou acabar com você Ai nada Ai ai Ué Até sua voz de dor tá igual a do Cadres Ah não tô nem aí Eu sou ele mesmo Mas agora a arma ficou pronta Agora você vai ver Toma O quê? Ah Ela sumiu Deve ter ido pra outro planeta Que agora ela vai ficar presa lá pra sempre O quê? Onde eu tô? E aí eu vou tentar me matar pra voltar pro mundo e prender o Cadres O quê? Eu renasci nesse mundo Ah não Eu tô presa aqui pra sempre Que ufa Agora eu não preciso fugir mais de ninguém Ô Cadres Me empresta um diamante O quê? Ah não Você não Corre Eu coloquei um youtuber em cada país Eu vou colocar um pra batalhar contra o outro E o youtuber que sair vivo por último vence E pra definir o primeiro que vai batalhar Eu vou girar essa roleta aí Caiu o Geleia E pra definir com quem o Geleia vai batalhar Eu vou girar essa seta E pra onde ela ficar apontada Vai ser pro lado que o Geleia vai atacar Nesse caso foi pra direita Nesse caso foi o Mendraque Eu vou colocar o Mendraque aqui então Pra tá batalhando contra o Geleia Eu vou lutar Eu já tô preparado O quê? Naru? Pera Você não vai batalhar já não Não caiu você Primeiro é o Mendraque contra o Geleia Eu acho que o Geleia vai ganhar, véi Vamos ver então Eu vou abaixar a barreira 3, 2, 1, valendo Olha só, Naru Eles já começaram a brigar O Geleia tá batendo Só que o Mendraque tá batendo forte também Mas Geleia Ele ganhou Ele ganhou Meu Deus O Geleia é muito mais forte que o Mendraque Mas ele não deve ser mais forte que o meu boss, Naru O meu boss deve ter um poder Você é fraco, Katz? Fraco vai ser você Mas como o Geleia derrotou o Mendraque Ele acabou conquistando mais um território Mas Naru Vamos girar a roleta Pra ver quem vai ser o próximo que vai batalhar Vai ser eu, vai ser eu Caiu o Marcelo DRV Qual será que deve ser o poder do Marcelo? Eu não sei, Naru Mas eu vou girar a roleta Pra ver contra quem ele vai batalhar E ela caiu Pra direita em cima Isso significa que ele vai atacar O Robin Hood Ah, Katz, o Marcelo deve ter um poder muito forte Eu vou apostar nele dessa vez Ah, é? Então eu aposto no Robin Hood Sai daí que eu vou abaixar a barreira 3, 2, 1 Valendo Olha, o Marcelo já tá indo pra cima do Robin Hood E o Robin Hood parece que nem tá atacando Ele vai ganhar Vamos lá, ataca o Robin Hood Ele tá atacando flecha Ele ataca o Marcelo DRV com flecha É, isso não é justo Só que ele é meio ruim de mira Ele tá errando tudo Tá passando reto Ah, agora ele acertou uma E o Marcelo tá indo pra cima Ah, não, Marcelo, mas tem que ganhar, Marcelinho, não Ataca o Robin Hood Eu confio em você Ele tá fugindo Para de fugir Ataca flecha Ah, se o Marcelo vai perder Cadê o Marcelinho vai perder desse jeito Ah, eu não tô nem aí Ninguém mandou você apostar no Marcelo Pelo visto ele não tem poder nenhum Ataca o Robin Hood Eu confio Ai, meu Deus Agora o Marcelo Ele tá atacando muito o Robin Hood Ah, olha isso O Robin Hood tá até fugindo Ele é um medroso Para de fugir Robin Hood enfrenta Não Ele conseguiu Ele venceu o Marcelo E olha, Naru Como o Robin Hood derrotou o Marcelo Ele conquistou mais um território E com isso Ele deve ter ganhado mais um poder Nossa, galera Se o primeiro poder já era forte Imagina o próximo E agora, Naru Vamos sortear Para ver quem vai ser o próximo Que vai cair Vai ser eu Vai ser eu Não vai Vai ser outra pessoa Que vai batalhar Tá girando E... Eu acho que vai cair no Atos É, caiu nele mesmo Ai, tinha que cair em ele Para eu mostrar o meu poder secreto Ele é muito forte Calma, Naru Vamos ver para onde a seta Vai estar apontando Vai que cai para você Ela está girando Está girando E para a esquerda em cima Nessa direção Está o Hurtig Em quem você aposta, Naru? Eu vou apostar no Hurtig Eu não gosto do Atos Não, eu também quero apostar no Hurtig Eu também não gosto do Atos Então vai nós dois no Hurtig Tá bom O Atos vai perder Eu tenho certeza 3, 2, 1 Valendo Olha, Naru Eles estão começando a brigar Quem será que vai vencer? Tomara que seja o Hurtig Vai, Hurtig O Atos está soltando fogo pelo Pé E ele venceu Que raiva O Atos tinha o poder de fogo nos pés E agora o Atos conquistou mais um território E quando ele conquista um território Ele ganha mais um poder diferente Que poder será que o Atos vai ganhar agora? Mas agora Deixa eu sortear Para ver quem vai ser o próximo Que vai estar batalhando Tomara que seja eu E aí eu vou mostrar o poder Mais sorte de todos Eu, 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 eu Não, Naru não Ele vai ter um poder ruim Ah, caiu o Lopers Mas agora Deixa eu girar a seta Para ver contra quem O Lopers vai batalhar Ih, caiu para a esquerda em cima Isso significa que o Lopers Vai batalhar contra o Geleia Eu apostar no Geleia, Cadres Ele já ganhou um território Então ele tem um poder novo Ele deve estar muito mais forte Do que o Lopers Ai, é verdade Mas eu aposto no Lopers Eu acho que ele vai vencer Deixa eu abaixar aqui a barreira Que isso? Ei, ficou maior Com o dobro do tamanho O poder dele agora Vai ficar maior, Cadres Ah, mas eu confio ainda no Lopers O Lopers vai vencer Não importa o tamanho O que importa é a força Vai, Lopers O Lopers ganhou Não acredito nisso Eu não falei? O Lopers é muito mais sorte E agora ele vai ganhar Mais um poder Você trapaceou o Lopers Que trapaceou, Naru? Ele foi mais sorte E agora ele vai ganhar Mais um poder Porque ele acabou de conquistar O território do Geleia E o Geleia tinha dois territórios Então o Lopers ganhou dois poderes Vira essa roleta logo, Cadres Eu estou torcendo para cair Para mostrar logo meu poder Para você Meu poder secreto Ah, Naru Eu vou girar a roleta E eu estou torcendo Para cair o Problems Sabe por quê? Porque ele tem um poder diferente Eu fiquei sabendo Vai lá, Problems Problems Ai, cai ele Não, passou reto Mas caiu eu, Naru Caiu eu Ah, caiu o mais fraco de todos Você é fraco, Cadres Mas não vai ser eu Que vou lutar, Naru Vai ser o meu mutante Mas deixa eu vir aqui na seta E girar Para ver contra quem Eu vou estar batalhando Que vai ser Para a esquerda em cima Então eu vou estar batalhando Contra o Xinglau Ah, Cadres Você nem deve ter poder Porque você não conquistou Território nenhum Eu sou mais o Xinglau Ele deve ser fortão Ah é? Então você vai ver Eu vou abaixar a barreira E agora o poder vai ser ativado Meu Deus Está saindo fogo Debaixo do Cadres E olha Ele já está partindo Para cima do Xinglau Vai Cadres Vai Cadres Meu Deus Ele está atacando fogo Nossa Eu sou muito mais sorte Eu sou muito mais sorte Espera aí Trocou tudo para Soul Sand? Por que que trocou tudo para Soul Sand? Eu acho que é poder do meu Para ele jogar esse fogo Mais sorte E o fogo azul E olha O Cadres conseguiu Delotar o Xinglau Facinho Ele nem tomou dano Esse poder seu aí Cadres Não está com nada O meu é muito mais forte É isso que a gente vai ver Quando cair você Naru Deixa eu girar a roleta de novo E quem será que vai cair agora? Eu, 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 eu Caiu o Vinicius 13, Naru E deixa eu girar a seta então Para ver quem ele vai atacar E... Esquerda em cima Ué, mas na esquerda em cima Não tem ninguém do Vinicius 13 Gira essa seta de novo Cadres Tá bom, girei e... Agora caiu para a esquerda embaixo E quem está na esquerda embaixo dele É o Tônigon Então eu já vou colocar o Tônigon aqui Para estar batalhando contra o Vinicius 13 Ele vai perder Você está apostando no Vinicius 13? Claro, ele tem um espadão Olha lá na mão dele Olha essa espada grandona aqui dele Ah é? Então eu aposto no Tônigon Eu acho que ele vai vencer Vou abaixar a barreira E olha, eles já começaram Vai lá Tônigon, vai lá Vinicius, dá espadada nele Ele não vai vencer O Tônigon é muito mais forte O Tônigon venceu só no soco Mesmo o Vinicius com uma espada Está trapaceando o bigodudo Está trapaceando o bigodudo Que trapaceando? Ele é só um boy Ai, esse Tônigon ele vai ver Só eu vou ganhar dele Quando for a minha vez Vamos girar a roleta então, Naru Para ver se vai cair você agora Tô girando e... Nossa, se cair eu Esse Tônigon aí Vai ver Tá parando, tá parando E parou Parou no Loppers E deixa eu ver Pra onde que ele vai atacar Tá girando a seta aí Esquerda em cima Isso significa que ele vai atacar O Robin Hood Eu aposto no Robin Hood Da última vez ele tinha um poder De arco e flecha Ah é? Então eu aposto no Loppers Ele tinha conquistado um território E certeza que ele ganhou um poder Vou abaixar a barreira então E vai lá Loppers Ganha dele O poder dele é fazer xixi nas calças O que ele tá fazendo xixi nas calças? Para de ter medo Loppers Não é pra você ter medo não Ele é medroso Tá fazendo xixi nas calças Ah, mas o seu também nem tem poder Saiu flecha dele? Tá saindo flecha do Robin Hood É, o Robin Hood vai ganhar Cadres O Robin Hood vai ganhar Ele ganhou Que rova desse Robin Hood Não vale, não vale sem flecha assim O Loppers também tava fazendo xixi nas calças? Olha, o Robin Hood ganhou mais territórios Ele vai ficar com poderes ainda mais fortes Ah, mas ele não vai ficar mais forte que eu Mas ó, Narue Eu vou pegar e tirar a roleta de novo Pra ver quem vai cair agora Ah, Cadres Não caiu Problems nenhuma vez ainda É porque o poder dele é muito forte, Narue E é raro dele tá caindo E olha, tá parando Tá parando de novo Parou no Tonegon Deixa eu girar a seta aqui Pra ver contra quem o Tonegon vai batalhar E pra esquerda em cima Isso significa que ele vai batalhar contra o Robin Hood O Robin Hood vai batalhar de novo Agora o Robin Hood ganha de novo Hihi Ah, Tonegon, você não vai ter nem chance Ah, é isso que a gente vai ver Eu aposto no Tonegon Valendo Nossa Senhora, Cadres Olha a flecha do, 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 do Robin Hood Tá enorme Ele tá soltando flecha gigante Agora isso daqui não era pra valer Olha o tamanho da flecha É maior que eu Ah, mas não importa Ele pode mandar um milhão de flechas Que o Tonegon vai sobreviver O Tonegon vai morrer Não vai nada Ele ainda nem usou o poder dele Certeza que ele tá guardando Pra quando for o momento certo Que mano é guardando Ele nem deve ter mais poder nenhum aí Ah, ele tem sim Ele tem sim Eu tenho certeza Vai lá, Tonegon Ataca Acaba com ele, Robin Hood Faz ele pagar por ter batido no Vinicius 13 Ah, nada a ver Vai lá, Tonegon Acaba com esse daí também Ah, não Eu acho que o Tonegon Não tem poder nenhum mesmo Eu vou perder Não tem mesmo não O Robin Hood vai ganhar dele Ah, que azar, que azar Olha, ele tá até fugindo Que medroso Para com isso, Tonegon Que medo é esse Que isso Ah, apareceu uma parede aqui De Cobolstone Que isso, Cadizou Você tá passeando agora Pro Tonegon ganhar, é Não, eu não sei Do que que tá acontecendo Que isso Apareceu lava aqui agora Eu acho que esse é o poder do Tonegon Ele se protege Atrás de muralhas Até castelos Acho que era pra ser um castelo Isso daqui Não, Robin Hood Não vai lá perto não Isso Vai embora, vai embora Ah, mas desse jeito Ninguém vai vencer Eles precisam brigar Vai lá Pera O Robin Hood tá tentando Vim por fora Ele tá inteligente, viu Eu te falei Ele vai ganhar É, eu acho que ele não é tão inteligente não, Naru Ele foi pra lava e ele morreu Ah, Robin Hood Ah, não, Robin Hood Você foi muito precipitado Mas com isso, Naru O Tonegon ganhou mais territórios Que deve ter ganhado até mais poderes Ah, Cadiz Ele só conseguiu me enraivar mais Ele conseguiu me deixar mais furioso Quando cair eu contra ele Ele vai ver Eu vou usar todo o meu poder Pra me vingar dele Vire essa roleta, Cadiz Porque vai cair Eu tô sentindo Tá bom, tô girando Olha, Naru Tá parando Eu acho que vai cair no Problems Não, passou reto Caiu em mim, Naru Que agora Deixa eu girar a seta Pra ver quem eu vou batalhar Pra direita em cima Então quer dizer Que eu vou batalhar contra o Atos Já coloquei eles aqui, Naru E quem você aposta? No mais sorte de todos Ou no mais traquinho? Cadiz Pra mim Eu tenho que morrer os dois Ah, para com isso, Naru Você vai ver o poder do meu Vou abaixar a barreira Meu Deus Que isso? Eita Cadê o Atos? Ele sumiu Pera O Atos ficou pequenininho O poder do meu Transformou ele assim Acho que é o poder do Atos mesmo Cadiz Pra ele ficar pequeno mesmo Que poderzinho mais fraco Só que agora parou de cair raios Mas olha O Cadiz já tá vindo aqui Pra terminar de acabar com o Atos Ele vai terminar na mão mesmo Já que o Atos deve tá com pouca vida Por conta dos raios Eu achei esse poder do Atos aí bem ruim Ficar pequeno, cara Ele acha que ele queria morder teu pé, Cadiz Eu também achei um poder muito fraco Diferente do meu Que é raios Essas coisas sortes aqui Eu tô dando um monte de soco Nesse tampinha Nesse pirralho aqui Em compensação O Atos tá mordendo teu pé Legal aí Ah, ele não consegue morder meu pé Olha Eu soltei poder de novo E agora o Atos tá pegando fogo Tá até saindo o raiozinho dele Você também tá pegando fogo Ai, não Eu vou tirar esse fogo daqui Senão eu vou acabar morrendo ainda Pro meu próprio poder Vai lá, Cadiz Vai lá É que você sabe que o fogo é fraco contra o Atos, né? É mesmo Eu não tinha pensado nisso Mas raio não é Raio deve ser forte Deve ter tirado muita vida dele É sedentário igual a você Ainda vai perder pra um tampinha Olha isso, olha Não vou perder pra um tampinha Vai lá, Cadiz Acaba com ele logo Não é possível que eu vou perder Não é possível Ah, mas tu vai Tu... Ganhei 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 Eu vou o quê? O que você falou? Fala aqui Fala mais perto do meu ouvido Fala É, por mim perdi os dois E olha, Naru, agora eu conquistei todo o território que era do Atos Olha o tanto de território que eu já tenho Mas ó, Naru, vou girar a roleta de novo agora Que só pode cair ou eu, ou você, ou o Tonigon ou o Problems Tomara que caia eu logo Olha, caiu o Problems Agora a gente vai descobrir qual poder é o dele Nossa, deve ser um poder fortão enorme E agora vamos ver contra quem ele vai batalhar Caiu pra esquerda do lado Isso significa que ele vai batalhar contra o Tonigon Tomara que o Problems amasse o Tonigon Olha, Naru, já coloquei os dois aqui E eu tô sentindo que tá vindo um poder desse lado aqui do Problems Eu acho que o poder dele é muito forte, Naru Será que é mesmo assim tão forte, cara? Tomara que ele ganhe, então Ah, mas ele não vai vencer Ou o Tonigon tem muito território Muito mais que ele O Tonigon com certeza vai ter um poder enorme agora E vai acabar com esse Problems O Tonigon tem que perder pelo que ele fez com o Robin Hood e o Vinícius Ele não vai perder Ele vai vencer Você vai ver só Vou até abaixar a barreira aqui E vai lá, Tonigon Acaba com o Problems Nossa, olha o tamanho que o Tonigon ficou Ele tá enorme perto do Problems aqui Que tá pequenininho Mas peraí, Naru Parece que o Problems não tem poder nenhum Que isso, que isso? O Problems tá fazendo cocô nas calças? Ele tá morrendo de medo Ah, não, não acredito, galera O Problems, ele tá se borrando todo Não é possível que o poder dele é Tá fazendo cocô nas calças Aí, olha Ah, agora o Tonigon tá indo pra cima do Problems E o Problems não consegue dar nem dano no Tonigon De tão pequeno que ele é Não, não, não Eu pensei que o Problems Você disse que o Problems tinha um poder forte E que poder ruim é esse? Ah, não Eu achando que o poder dele era forte É o pior poder de todos Olha, olha Nossa, tá fedendo isso daí, ô Cadres Ah, eu que não vou ficar perto disso daqui não Que nojo Não, não, Cadres Eu tenho certeza O Problems tem um belo plano Eu tenho certeza Plano? Que plano? Só se for matar o Tonigon de fedor Isso sim Ah, talvez seja Olha O Problems, ele morreu Você gostou do poder desse... Desse... Desse Problems, Naru? Você gostou do poder do... Ah, você disse que o poder dele era forte Você me ludibriou Ah, tomara que caia eu contra esse Tonigon Eu tô com tanta raiva dele Que eu vou dar... Vou dar uma espadada nele Ah, Naru, só tem eu, você e o Tonigon Então tem muita chance de você cair contra ele Ou da gente cair um contra o outro Eu vou girar a roleta pra ver quem vai ser o sorteado Eu contra o Tonigon, eu contra o Tonigon Olha, tá parando em você, Naru Ah, ah, ah Eu tô sentindo que agora é hora da minha vingança Vai lá, acerta a ponta pra onde o Tonigon tá Ela tá girando, tá girando E na esquerda pra baixo E essa direção tá exatamente no Tonigon Naru, você tá pronto pra enfrentar o Tonigon Um dos mais fortes dessa batalha? Eu tô pronto, Cadris Porque eu sou mais forte do que ele Você vai ver só Não sei nada, você nem tem poder nenhum, Naru Ah, eu vou vir aqui E vou abaixar a barreira E deixa eu ver o poder que o Tonigon ganhou Nossa, olha o Tonigon, ele ficou gordinho Agora deixa eu ativar o meu poder, Cadris Que poder? Você nem tem poder, Naru Para com isso Que isso? Você vai ficar uma arrombinha, Naru Não só isso, Cadris Mas eu tenho um outro poder secreto Que poder secreto, Naru? Seu único poder deve ser peidaia Igual o Problems Eu posso trazer de volta sabe quem? Meus companheiros de batalha Aqueles que sofreram na mão dele Olha, o Robin Hood tá até com o poder dele ainda Aí agora é hora da vingança É hora da vingança, Cadris Olha só Vai todo mundo atacar o Tonigon de uma vez só É, menos o Problems Aquele ainda tá com medo Ah não, o Robin Hood já morreu Só tá vocês dois contra ele O Problems já tá até indo embora ali E o Vinicius 13 já morreu também Só tem vocês dois, Naru É você contra o Tonigon Ah não tem problema, não tem problema Eu sou mais forte do que o Tonigon O Tonigon vai ver agora Agora que o Vinicius e o Robin Hood já enfraqueceram ele Não vai nada Você vai ser engolido pelo Tonigon Isso sim Ainda tem mais dois poderes secretos Um mais forte e o segundo mais forte Eu vou ter que usar o segundo mais forte Senão eu vou morrer Deixa eu usar ele aqui E o Dativar Agora eu fiquei maior que ele Vai, toma Tonigon, toma Mas peraí, Naru Você falou que esse é o seu segundo poder mais forte Você tem outro mais forte que esse? Ah, eu tenho, Cadris Eu tenho um poder mais forte que esse Qual que é o seu poder mais forte, Naru? Por que você não usou ele agora? Ah, eu não vou usar ele agora, Cadris Eu vou guardar pra batalha final contra você Assim que eu derrotar esse Tonigon aqui Vai lá, Tonigon Derrota ele, derrota ele Não deixa ele usar o poder em mim Ele nem consegue mais me acertar Ah, olha eu Ah, peguei você no Bobo Combo Ah, mas não importa O Tonigon agora vai te derrotar Vai, Tonigon Ah, não Matei Matei o Tonigon Me vinguei dele E agora eu conquistei muito território Só sobrou a luta contra você, Cadris Então quer saber, Naru? Já que só sobrou eu contra você Eu vou vir aqui do meu lado Porque agora eu vou estar me transformando No Cadris Boys Que eu vou estar usando todos os poderes dele Até o mais sorte Contra você, Naru Ah, Cadris Agora eu vou usar o meu poder mais forte contra você E nem eu ficar super grande e fino Ah, isso é o que a gente vai ver, Naru Vou abaixar a barreira Que agora se prepara Porque eu vou acabar com você Ah, vem aqui, Naru Toma, toma Ah, toma isso Toma isso, Cadris Toma isso Toma isso Toma isso nada Nem tá dando dano Não, 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 não Cadris me deu muito dano Eu vou ter que usar meu poder secreto agora Para de fugir, seu medroso Galera, para eu fazer meu poder secreto funcionar Primeiro eu preciso tirar toda a minha armadura E agora eu ativo o meu poder Para onde que o Naru foi? Onde que você foi, Naru? Cadê você? Eu vou te achar Galera, ele não tá me vendo mais Ele não tá me vendo Para onde que esse Naru foi? Eu não sei Eu não vi mais ele Que raiva Que raiva Olha, alguma coisa tá me batendo Mas o que? Eu não tô vendo nada Será que o Naru ficou pequeno? Eu vou morder teu pé Mordei meu pé? Cadê ele? Eu tô olhando pra baixo Mas eu não tô vendo ele Galera, ele acha que eu tô pequeno Que raiva, que raiva, que raiva Eu não acho essa formiga do Naru Preciso matar ele logo Senão meu poder vai acabar Ah, não é possível, não é possível Eu tô tentando bater aqui Mas eu não consigo bater nele Ai, morre, Cadris, morre Ah, não, eu tenho muito azar Eu tenho muito azar Ele me bateu de novo Galera, ele tá me batendo sem querer Eu soltei umas 3 segundos De efeito de invisibilidade Galera, anda logo Ai, não, acabou Naru, você tava aí? Ai, veja a armadura de novo Rápido, rápido Então você tava invisível, Naru Ah, mas você vai ver agora Eu nem usei o meu poder secreto Agora eu vou tá usando O meu poder mais forte em você Eu nem tenho poder forte nenhum Você vai morrer pelo fio da minha espada Ah, é? Então pra o meu poder funcionar Primeiro eu preciso usar O meu poder mais fraco Que é de deixar você parado Ai, travei ele, travei ele Ai, o que que é isso? Eu não tô conseguindo me mexer Eu não consigo me mexer Cadris, o que que você faz comigo? Seu trapaceiro Agora, se prepara Porque eu vou usar o meu poder mais sorte Que é Construção pronta Pera, o que? Mas a construção pronta Olha, apareceu a construção pronta Aqui em cima do Naru Que construção? Eu não consigo mexer o pescoço Que construção? Ah, é surpresa, Naru Eu só preciso fazer uma coisinha aqui nela Que coisinha, Cadris Que coisinha? Para de mistério É uma surpresa, Naru É uma surpresa Eu não consigo correr Eu não consigo correr Construção pronta a atacar Não Consegui derrotar o Naru Com a minha construção pronta de TNT Cadris, eu renasci Não vale a construção pronta Volta aqui O Naru tá bravo Porque ele é um noob Tudo é você Eu pedi a minha namorada em casamento Cadris, você quer casar comigo? Ah, claro que sim Mas eu não sabia Que ela era uma assassina E aconteceu assim Ai, cadê a Cadris? Ela tá atrasada pro nosso casamento Eu acho que ela não quer mais casar com você, Cadris Haha Fica quieto, Otos Ela já deve tá chegando Desculpa pelo atraso, meu amor Eu tava me arrumando Já que os noivos já estão aqui Eu posso finalmente começar a cerimônia de casamento Cadris, você aceita o Cadris como seu noivo na saúde e na doença No criativo ou no sobrevivência? Eu aceito E Cadris, você... Não precisa repetir tudo isso de novo Eu aceito Então agora eu digo que vocês dois são marido e mulher Mas depois daquele dia, a Cadris ficou muito estranha O que aconteceu? Ai, ai, o dia foi cansativo Eu e o Atos mineramos muito Cadris, cadê você? Oi, meu amorzinho Calma aí Tem uma passagem secreta atrás dos nossos quadros E você nem me contou? Ah, é que... O que tem lá? Nada É que eu tô fazendo uma surpresa pra você Então você não pode entrar lá agora Uma surpresa? O que que é? Quando ela estiver pronta, você vai descobrir Ah, mas que chato Eu queria saber o que tem lá agora Eu tive uma ideia melhor O que você acha da gente dar um passeio no novo parque da cidade? Primeiro, me mostra o que tem na sala Pode não, amor Vamos, vamos, vamos Ai, tá bom Esse parque nem é tão legal assim Nem mim, você vai gostar Eles nunca vão me pegar Espera, aquilo era um bandido? Ai, meu Deus, a polícia tá aqui Cadris, onde você tá indo? Ei, ei, e aí, garoto Você viu algum bandido correndo por aqui? Eu vi, ele foi por ali Uh, essa foi por pouco O que você tem, Cadris? Ah, eu? Nada, eu não tenho nada não Eu, hein Mas vamos A gente tá quase chegando Ai, chegamos aqui no parque E olha Eu tô vendo a Bela logo ali na frente Bela? Quem é Bela? A Bela é minha amiga há muito tempo Vamos lá falar com ela Cadris? Nossa, quanto tempo Oi, Bela Eu não te vejo desde a escola Isso faz muito tempo E vi que você tá acompanhado E você, quem é? Essa é a Cadris Ela é E a esposa dele, pra sua informação Caramba Você já tá casado? O tempo passou rápido demais Mas eu fico muito feliz por vocês dois Obrigado Você sabe se tem algo legal pra fazer nesse parque? Eu vim aqui pra brincar de esconde-esconde com os meus amigos Mas ninguém veio Esconde-esconde? É uma ótima ideia Então a gente brincar disso Boa ideia, Bela Então já pode começar a contar Eu e a Bela nos escondemos Tá bom Um, dois Olha, a gente veio pro mesmo lado Acha que cabe mais uma pessoa aqui Olha, eu fico muito feliz em rever o Cadris e te conhecer O que você vai fazer com essa faca? Prontos ou não, lá vou eu Te encontrei Você não sabe mesmo brincar, hein? Agora só falta a Bela Na verdade, a Bela já foi embora Embora? Mas por quê? Ela disse que não gostava de você e foi embora Mas nós éramos tão amigos Como ela não gosta de mim? Não se preocupa com isso, meu amorzinho Já tá ficando tarde Melhor ir pra casa descansar Porque amanhã você acorda cedo Ah, ok Bom dia Eu tô indo na casa do Atos pra gravar um vídeo Tudo bem, meu amor Boa gravação pra vocês dois Obrigado Eu vou atrás dele E aí, Cadris Pode entrar E cadê o resto do pessoal? Você chegou cedo demais Eles ainda nem chegaram aqui Enquanto esperam Vocês podem comer alguns biscoitos Que eu acabei de preparar Quem ela pensa que é pra dar biscoitos pro Cadris? Eu vou resolver isso Nossa, Atas Esses biscoitos estão ótimos Eles chegaram Era só o Hurtig O Maru não ia vir com você, Hurtig? Ia, mas ele não tá respondendo as mensagens que eu tô enviando pra ele Desde ontem Não vai dar pra esperar ele Vamos gravar só a gente mesmo E qual vai ser o vídeo de hoje? Nós vamos trollar o Galaxy Fingindo que a casa dele tá mal-assombrada Ah, e eu tô até com minha roupa de fantasma Ah, ele vai morrer de medo O plano é o seguinte Alô? Oi, eu tenho um plano pra você derrotar ele Eu me encontro agora no cemitério da cidade Ok Entenderam? Entendi Esse vídeo vai ser incrível Então vamos logo Cadris, aquela ali não é a Cadras? Ela sim O que ela tá fazendo no cemitério com aquela pessoa? Você entendeu o plano? Entendi Eu preciso ir O Cadris tá vindo Não se esqueça do nosso combinado Oi, amor O que você tá fazendo aqui? Quem que era aquela pessoa? Ela só queria uma informação Eu só tô lembrando da minha vovozinha que morreu Ah, eu posso ajudar em algo? Eu só preciso de um tempo sozinha, sabe? Tá bom Se precisar de algo é só me ligar Nossa, o Galaxy fez xixi nas calças de tanto medo Espera Aquela Cadras O que a Cadras tava fazendo dentro da minha casa? Ela deve ter roubado todos os meus diamantes pro Cadris Esses ladrões Ah Eu tô falando, Cadris Ela matou a Atas Para de inventar coisa, Atos A Cadras nunca faria isso Mas eu vi, Cadris Eu vi ela saindo da minha casa Você só pode tá sonhando Tá falando com quem, meu amor? O doido do Atos A Cadras é uma assassina, Cadris Ele descobriu que fui eu Eu preciso dar um jeito nele Para de ser doido, Atos Boa noite O Atos tá ficando lelé da cuca Ele tá achando que você matou a Atas Eu? Eu nunca faria isso Eu sei que não Não liga pra isso não, meu amor Já tá tarde Vamos descansar Tá bom, vamos Cadras? Tá fazendo o que aqui? Eu sabia que você era uma assassina Quer um biscoito? Não, Cadras, não Bom dia, Cadras Cadras? Ah, quer saber? Já que a Cadras não tá em casa Eu vou dar uma olhadinha na sala secreta Atrás dos quadros Ei, ei, ei O que eu te disse sobre a sala secreta? Ah, deixa eu ver Quando a surpresa estiver pronta Eu deixo você ver Por que você não vai dar uma volta? Ah, é verdade Hoje eu ia minerar com Atos Ah, é, com Atos? É, você tem tantos amigos Por que não chamou, Tig? Não, eu já combinei com Atos Ele deve tá me esperando Se a Cadras acha que conseguiu me convencer Ela tá errada Eu ainda vou entrar naquela sala secreta Eu cheguei aqui na casa do Atos E será que ele ainda tá doido daquele jeito? Isso é hora de tá dormindo, Atos Ah, será que eu vou ter que entrar e te acordar eu mesmo? Acorda, preguiçoso Nossa, ele é tão preguiçoso que dormiu no chão Atos, acorda Pera, eu tive uma ideia infalível Nossa, se o Atos tivesse acordado Eu daria todos os meus diamantes pra ele Atos? Atos? Hum, eu acho que ele não tá dormindo O Atos tá morto Mas quem fez isso? Quem matou ele? Ah, eu preciso descobrir Olha, o chão tá cheio de pegadas de sangue E o que que é aquilo ali no final? É uma mecha de cabelo Mas a única pessoa que eu conheço que tem esse cabelo rosa é É a Cadras Não, não pode ser Eu casei com uma assassina Mas por que ela tá matando todo mundo? Eu preciso descobrir E pra eu descobrir se a Cadras é uma assassina Eu vou usar um item Que tá guardado no meu baú secreto Eu preciso chegar no meu baú sem a Cadras perceber Mas ela tá no nosso quarto Então eu vou ter que entrar pela janela Eu tenho um baú secreto bem aqui Eu vou usar essa poção pra espionar a Cadras sem ela perceber Ai, o que você quer dessa vez? Te encontrar no cemitério de novo? Ai, tá, 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 tô indo Ela tá indo encontrar alguém no cemitério Será que é um assassino? Ai, a minha chance de descobrir se ela é um assassino ou não Ai, ele tá bem ali, mas quem é? Fala logo o que você quer Eu não acredito A Cadras tá conversando com o Cadres Reverso Você sabe bem o que eu quero Já matou ele? Ainda não E por que toda essa enrolação? Então ela é mesmo uma assassina E de quem que eles tão falando? Não é tão fácil assim como você imagina É só matar ele Foi pra isso que eu te criei O quê? A Cadras foi criada pelo Cadres Reverso? O efeito acabou O quê? Você tava me espionando? Não, não É claro que não Ai, não tem saída Cadrinhos, não é o que você tá pensando Eu já sei de tudo Você é uma assassina Você matou o Atos Eu não queria ter que fazer isso Nossa, que dor de cabeça A única coisa que eu me lembro é da pancada que a Cadres me deu Não acredito que eu casei com uma assassina Eu devia ter escutado o Atos enquanto ele tava vivo Ah, pera, tem uma placa Meu amorzinho, eu não te matei porque eu te amo Mas acho melhor você ficar quietinho aí Porque se tentar sair, com certeza vai morrer Ai, eu preciso sair daqui logo pra salvar o resto dos meus amigos Mas pra eu conseguir sair daqui, eu vou precisar passar por desafios E o primeiro deles é um labirinto de lava Nossa, aqui dentro tá muito quente Olha quanta lava Eu preciso tomar muito cuidado pra não encostar em nenhuma parede Senão eu viro o churrasquinho Ai, esse desafio é muito confuso Deve ter alguma forma de passar ele fácil Aí, desse jeito eu consigo enxergar o caminho Consegui O próximo desafio é um parkour em cima desse buraco enorme Ainda bem que eu soprar no parkour Isso vai ser fácil Ai, quase que eu viro geleia lá embaixo Eu consegui Mas o próximo desafio é o mais difícil de todos Porque eu vou precisar passar por esse corredor cheio de armadilhas A primeira armadilha são esses lasers Isso é fácil demais pra mim E isso daqui é o melhor que a Cadras consegue fazer Agora eu vou precisar correr muito Pra não ser acertado pelas flechas Eu já tô conseguindo ver a escada Que leva pra saída desse desafio Eu só preciso passar por esse caminho de fogo sem me queimar Aí, consegui A Cadras achou mesmo que esses desafios iam me parar Ai, mas agora eu preciso descobrir o porquê que a Cadras tá desse jeito Já sei Na sala secreta ela deve guardar algum segredo obscuro Nalu, o que você tá fazendo aqui desse jeito? Ai, até que fim você veio me salvar, Cadris Eu não tô entendendo nada Quando eu vi a Cadras conversando com o Cadris de reverso Ele me amarrou aqui pra eu não contar pra ninguém É por isso que a Cadras nunca deixou eu entrar nessa sala A gente precisa ir atrás deles dois Mas eu não sei onde é o esconderijo do Cadris reverso Ah, eu sei onde é, Cadris Pode deixar que eu te levo até lá Cadris, você tá ouvindo isso? O que, Nalu? Parece que a Cadras e o Cadris reverso estão discutindo Você já devia ter matado ele Eu te criei pra isso Eu não vou matar ele, eu já disse Você não pode se voltar contra mim Eu sou o seu criador Você não manda em mim Eu sou mais poderosa que você Nós já sabemos de tudo Como vocês dois escaparam de lá? Cadris, volta pra casa agora Cadris, me ajuda, ela saiu do controle Como é que eu te ajudaria? O que você fez com a Cadras? Cadris, não liga pra esse bobão Vamos pra casa agora Eu não vou pra casa com você Porque você matou todos os meus amigos Eu fiz isso porque eu queria você só pra mim Ué, como assim você tá presa aqui e tá lá ao mesmo tempo? Nalu, me ajuda Aquela é a Cadras reversa O Cadris reversa criou ela pra matar o Cadris Cadris, vem aqui rápido O que o Maru quer? Onde você pensa que vai? Aquela Cadras é um clone do mal A Cadras verdadeira tá presa bem aqui Cadras, você tá bem? Mais ou menos Mas agora você tem coisas mais importantes pra resolver Ah, agora você vai pagar por me deixar amarrado por três vezes naquela sala Obrigada por me salvar, meu amor Não Vamos viver juntinhos, Cadris Só eu e você Eu não acredito que você matou todos os meus amigos Eu fiz isso por você Agora você vai ver Não Minha criação Uhul Eu tô de volta Agora que a Cadras reversa morreu Todas as pessoas que ela matou estão de volta Ah, e depois de eu salvar a Cadras verdadeira A gente casou de verdade Não Eu não aguento ver isso Eu não aguento ver isso